E aí ô Dila, dá um salve no URI aí pra nós fazer um pião Só os artistas e as bebês mais louca de SP Eu tô de meca, eu tô no jazz, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantrage Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote Onde chega para tudo, hoje ela senta na maldade Eu tô de meca, eu tô no jazz, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantrage Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote Onde chega para tudo, hoje ela senta na maldade Agora que eu tô de poste, três letras rompando Eu foge pra combinar com os malote Eu vou escolher uma modelo que gosta da minha Ciroc Camuflada com a minha Glock na Aurado Vamos ver a novinha perdendo pelo Mais uma noite na madruga, giro louco na loucura Despistei da viatura junto com o meu comboio É só na vó, na mais de meia milha Se vier passou por cima, cê já sabe como é o boio Deixa que eles vêm na bota 20 mina numa goma esperando a minha quadrilha Aro 20, 23 é o ano das notas Então vamos pra próxima Que a 1 e a 2 já se tornou antiga Tira delástico minha milha na maleta da Lu E vista as bandida que é o passo Soco na vai, tá de alto requete Bruninho da praia O MC que é via, tá presente O bitch é luca, vibe é foda e nó vai engasou pra sua mente Não há pena nalha Ela rebola na sacada com mais sete amiguinha e nóis em cinco camarada Estica pra rola e pá na mira BMW na passada de prom Pela ver que nóis é embaçado Sempre posturado, diferente, favelado Modo chucring e nó Pra quem quer ir pra do meu lado Hoje lá tá na house e vai ser cacete dobrado Manda as presença desse cabro Lebo vai ser no vapo Hoje é rancaria, só bigode Fala pro recalque vem mais forte Que desse jeito cê se ataca, cê se morde Que as bebezona gosta de fazer deposte Hoje é rancaria, só bigode Fala pro recalque vem mais forte Que desse jeito cê se ataca, cê se morde Que as bebezona gosta de fazer deposte Eu tô de meca, eu tô no geste Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos os malote Onde chega para tudo Já ela senta na maldade Eu tô de meca, eu tô no geste Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos os malote Onde chega para tudo Já ela senta na maldade Na blogue ni uro só eu tenho no Brasil Penta um cara com no colo Eu dando fuga na civil Aumento o sol no talo Eu vivo de adrenalina Só aprendi com o Ronaldinho Tem que só cobre minhas lenga Joga as quinzinha na piscina E faz a pose pra foto O terraço da mansão Tá chegando meu helicóptero Giro dos artistas é diferenciado Meu voz subiu tanto Que eu não assino eu autografo Hoje eu tô chefe Mas já andei de chebete Ouvi muitos olhos de gato Também muito MC Kevin Jamais esqueço do Daleste Levo no meu coração Vê o tá onde eu tô Eles foram minha inspiração Hoje eu tô chefe Na garagem quinze jet Na malita Em espécie Cheio de dólar pra gastar Viajo pelo mundo Eu forgo em outros países Boto os dublês no bolso E mostro que eu vou Joga no DNA na avenida Pergunta quem tá É os melhores da favela E fui lá buscar Hoje no tiro dos artistas Vou saber chegar Mantendo pé no chão E fumaça pro ar E ela me liga desde cedo Quer ir no pião Mudou jeito de me tratar Mudou opinião Viu que na favela agora Sou inspiração Mantendo Porque tu não fez sua revelação Sabe que a nave no asfalta Aro 20 rebateado Quer as bolsa Na picada Maloqueiro Deixa de lado E ser calcado Quem que tá Sua velada Roubando a cena Do momento Tô de rock Passei na rua Ela já ficou me olhando Olha o melhor Que tinha lá de hoje Já passa focado Nunca tô só Deus que me guia Ele que é meu comando Tô na melhor Certeza que não vai ficar E com esse ano Eu tô de meca Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo Já ela senta na maldade Eu tô de meca Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamos todos malote Onde chega para tudo Já ela senta na maldade Lembrei do Kevin Chefe Hoje eu tô com o carro chefe Um forte abraço Pro estrutar Que é só flow de ladrão Enxergo um bom coração Também é escuridão Até caminhei Pelo vale da assombra da morte Hoje eu piso no paraíso Não contei com a sorte Fui eu e Deus No meu corre Conta nos malote Sorte Falcão Filho do dono Tem o mundo na palma da mão Justo e correto Pelo certo Atrás do cifrão É a visão ampla Por isso o fogo de falcão Forte Forte Dessebra o trajador Só o menor empresário Assente o faro Talarico frustrado Vai morrer queimado Seu lixo pela saco Eu tô de meca Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pega a moto dos malote Onde chega para tudo Eu já la senta na maldade Eu tô de meca Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pega a moto dos malote Onde chega para tudo Eu já la senta na maldade O erro tá aí Tá ligado Erra quem quer Quem não pode errar é nóis Certo? Forte abraço Eu já la senta na maldade Eu já la senta na maldade